CERTA VEZ UMA HISTÓRIA Fazer um milagre E viu a grande multidão Que seguia o bom Jesus Aquela mulher se aproximou E então o tocou E ele disse Quem me tocou De mim saiu o grande poder Um toque especial De um coração cheio de fé E essa fé a salvou A sua fraqueza curou E aquela vida mudou Por sua fé em Jesus A estrada da vida É como essa história Passa hoje sua escolha Você segue a Jesus Mas quase não crê Que ele pode curar E em meio a fortes provações Você para de acreditar Que Jesus vai contigo Por onde for Mas precisas tocar E ele diz Ninguém me tocou Estou bem aqui ao seu lado Querendo te ajudar A sua fraqueza a sua fraqueza A sua fraqueza curar Mas antes tu tens de aceitar A esse convite de amor Aceite a Cristo com fé E nada irá te abalar Quero ser como aquela mulher Que em Cristo a fé firmou Quero estender a mão Quero estender a mão E o tocar E ele disse E ele disse Quem me tocou De mim saiu Grande poder Um toque especial De um coração cheio de fé E essa fé E essa fé a salvou A sua fraqueza curou E aquela vida mudou Por sua fé em Jesus Certa vez uma história Me fez refletir